Olá, eu sou o Newton e esse é o quinto vídeo ensinando vocês a fazer lives. No último vídeo eu falei pra vocês como inspirar a tela do seu celular e no próximo vocês vão ver como fazer banners. Mas esse eu vou falar pra vocês como você vai sincronizar a sua webcam com o seu microfone. Vem comigo. Então galera, vocês estão vendo que a minha câmera já está sincronizada com o meu áudio. Até porque o áudio que eu estou gravando, ele não é do OBS, eu estou gravando externamente pelo celular. Mas eu vou fazer aqui pra vocês, eu vou tirar a sincronia, né? Agora eu tirei a sincronia da minha câmera e eu estou usando o microfone do meu headset mesmo pra vocês verem que o áudio tá um pouquinho perto, mas ele ainda não tá perfeito. Ou seja, o meu áudio tá saindo antes que o meu vídeo. E acaba que fica aquela coisa desarmoniosa que não fica nada, 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 nada legal. Então, pra fazer isso é simples, mas pode dar um pouquinho de trabalho porque você vai ter que ficar gravando ou fazer em live. Fazer em live com a galera é uma boa dica se você tiver um público já. Por quê? Ainda que seja duas pessoas, pode ter duas pessoas e você chama Galera, vem aqui comigo me ajudar a configurar o meu microfone. E isso vai virando piada e tudo mais. Inclusive eu fiz isso durante uma época que eu queria sincronizar mais ainda. E deu certo, foi uma coisa descontraída. O que você vai fazer, galera? Você vai bater palma e você vai ter que juntar o áudio da palma com o visual. Você precisa de um retorno visual e um retorno auditivo ao mesmo tempo, né? No vídeo. Então, a galera que vai tá te vendo, você... eles vão ter... O vídeo pra eles vai ter que tá com a palma fechando e o som saindo ao mesmo tempo. Quando você vai fazer isso? Bom, primeiramente. Assim que você bater a palma, o áudio provavelmente já vai ter saído. Então você vai fazer o seguinte, você vem aqui, propriedade de áudio avançada. E aí o que que vai acontecer? Você vai adicionar atraso. Aqui ó, sincronizar offset. No caso aqui, aí você tá adicionando atraso ao seu áudio ou ao seu vídeo. Seja lá o que tiver na frente do outro. O que tiver na frente, você vai adicionar atraso a esse. No meu caso, a minha webcam, eu sei que o atraso perfeito pra ela é do meu microfone, né? É de 200ms. Por quê? O áudio do meu microfone e do meu desktop, eles são praticamente instantâneos. Então, eles vão sair muito rápido do que a captura do vídeo da câmera e tudo mais. E aí você vai adicionar o atraso do microfone, o mesmo do desktop. Pro seu áudio do desktop e do microfone ficarem bem sincronizados. E aí o da sua câmera você pode deixar quieto, porque você só vai estar adicionando atraso ao que tiver na frente. Então, depois que tiver tudo juntinho, você não precisa mexer na câmera nem nada, ok? Se você não quiser fazer isso em público, né? Fazer isso em live. Você pode vir aqui, ó, e ficar gravando e parando a gravação, no caso. Eu não vou clicar pra parar a gravação na real, né? Porque senão eu vou parar o vídeo. Você vem aqui, você grava. E você faz aquele negócio. Bateu palma, o áudio saiu junto. Se saiu, tudo bem. Não precisa fazer nada. Mas se não saiu... Desculpa, solucei, galera. Mas se o áudio não saiu, na hora, você vai ter que adicionar atraso. Ou no áudio, ou no vídeo. E você vai mexendo naquela configuraçãozinha aqui que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar de novo. Propriedades de áudio avançadas. E adiciona aqui, ó. A quantidade de milissegundos que você acha ser ideal. Você vai precisar ficar fazendo um testezinho, então isso pode ser um pouco chato. Chato, mas adicionando de 100 em 100, 50 em 50, tá? Não precisa colocar pouquinha coisa, não. Esse é o vídeo. É um vídeo bem simples, mas um vídeo bem útil, que pode ajudar bastante, gente. Se eu te ajudei, deixa seu like, se inscreve no canal. Comenta aqui sugestões e... Tem a playlist ensinando as dicas e tudo mais. Além dessa aqui, ensinando tudo técnico pra você fazer. Vou ensinar as dicas sobre o que você pode fazer pra conquistar mais público, divulgar seu canal e alcançar mais pessoas. Desde já. Fico grato. O próximo vídeo vai ser ensinando vocês a fazer banners pra colocar na Twitch. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!